V-Style Eu viro MC 4G KPM Niga MSG Sem curva, papureto Roppin' ya nigga Vias MS Lyon MC Vla, MVP Está junto, Liga Angelo Varidu Família C'est lui que tu m'appelles, c'est pas, pas la peine Je te donne ce que tu fais sans que tu fais une scène Tu sais comment toi habitué à prendre des peines T'es traité toujours comme une jolie reine Pas dans le sol, dans les nôtres, à Guinée-Bissau Tout le temps, je te dis fruta comme un film de saut Porto armi, perque non tu peux adorer ça Non sais dove metti i piedi, non saprai faire Re-na-re-na-re-na-re-na-re-faire Lei si crede, parla come Miss Caroline Termo, voglio money termo C'ho la banca piena, money, money, sorry, termo Decisori, ma ti lascio tutto a te, babe Quello che vuoi fare, voglio più vederla, babe Pado solo nella strada, s'hablique fica insane Un salam pa' tu lo niggas, che sta di n'allado Orgulho di ghettos, a mia lenda urbano Andi gong sta vivo, ben fincado na strada Mi aparência di computa mostra aquilo, ma puto in tonelada Gangstar di rua, mio rosto estu burro Então respira ghettos, pa' pui a mia alma, senti vivo Rap a mia compromisso co' povo Então vive rap na verdade, da sangue pa' revolução Voz de ghettos, voz de comunidade Senti alma na mia musica, sentimentos e decadência Amor antes de tudo, fé, que resistência Da mia máximo na cada sompa Cana trai mia discípulos, mia letras e sagrado Mia baras e versículos, evangeliza ghettos Motiva putos na rua, é movimento impar realis Falso estado de fuga, amor na caminhada Força ta permaneci Tenha máscara na cada som, face ruas reconheci Gara e determinação, mais forte que nunca Trafica rimas na rua, moral e feuro na luta Mon cœur pousse, il me voa zombie Je suis seul, tous les gens ont dit Que je peux pas rejoindre la vie Je peux pas redondre ma nuit Every party party, pushy beat the law Every party party, pushy radio Every party party, rage al mundo Every party party, rage al babylon Madonella strada, sorrera di borde Que te passa puta, rati gini jondi Nare 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 lope Mano na charlota, bella põe ci tome Me viro de chica pa casa basa lumi Contra madafucka escuta papia mal Na casa basa lumi Contra madafucka esguida menti criminal Papi chui maricon E pa viguina miki king con De pa homi madafucka niga M'pu de rinca bu corzon Enquanto unha giz niga Na cuspi bon son Continua mata niggas que tenson Mesmo co boca de mundo, contra mi son Fete li bovido niga, obri wilson Toma caneta cu folha, butoma li son Enligas que tens no son Rap pinha don, marra abraçal e capitão Movie street, com o deus encarnado Cabeça encassetado, coração aberto Coragem fichado, pensamento da MC Força do soldado, tranca game Niggas tranca cara de olho King da shit, minha cú está de anapolio Manda bifo a minga tipa bu velourio niga Guari da famiglia, bandi studio Soppa don freestyling, depois de onze meses de feria Cusas brutto na ventrass, bo fica ligado Brevi menti, pro spagna mano Colunga randi ex gama, na bu sombra mano Arabiano posto un BM Né niggas de baracada, niggas de curti bumori Niggas de boda boy, niggas de tripoli famiglia Niggas de by central, UST Né blood, pic noti, LG Nostro junto, poli G Gangsta piranha, niggas drick MC Free do familia Brevi menti, coisas brutto na ventrass Pra ficar ligado Pru 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 Pru